É batalha final. Quer saber mais? Ouça até o final. Como que comanda por aqui os draconianos? Que comanda o planeta? Eles são avassaladores no universo. Eles vão chegando porque tudo que está aqui, ah, mas tudo que está aqui é a criação da fonte, é isso. Não, o planeta, o sistema solar, o sistema universo é a criação da fonte. Mas nem tudo que está aqui é a criação da fonte. Tem muito híbrido feito com essas linhagens que também são criadores, altamente tecnológicos, e fizeram, a partir da raça adâmica, fizeram mil e uma coisas, que não está só aqui, que está fora daqui. Então nem tudo que está aqui é a criação de Deus, não, ou da fonte. Mas ele vai deixando correr a experiência. E o outro lado que veio para direcionar o planeta para a questão da evolução sem essa subordinação, sem esse controle, respeitando o livre-arbítrio e tal, eles mandaram os seus para cá também encarnados, mas eles se perderam no campo do humano. E aí ficou fácil para esse outro lado, dominou. E assim eles vão conquistando o universo. No microcosmo que você vê aqui, você vai vendo que os países que querem dominar o outro país e tal, eles vão chegando e criam guerra e tal, isso aqui é a mesma coisa. O draconiano é assim no universo, quanto mais regiões eles controlam, mais forte vai ficando aquela linhagem e vai integrando, arrebanhando mais seres para trabalhar para eles, seja humano, não humano, outras linhagens. Tem um monte de outra linhagem que bate continência para esses draconianos. E eles criam força naquela civilização local e que não basta orar ou conhecer a religião para combater esse povo. Não, tem que entendê-los, compreender, ser estratégico para poder fazer essa retirada deles do local. E não é falando de amor que nós vamos conseguir isso, porque eles nem sabem o que é isso. Então, por isso que a confederação precisava do seu contingente, dos que estão aqui em chão, no plano físico, para fazer o bom combate. Só que se perderam. Então, as pessoas que me buscam, principalmente de final de 2019, 2020, que é o que eles falam, esperou a água bater na bunda para sair correndo, agora já não interessa mais, porque cada um que não cumpriu ou não assumiu o seu papel, o outro teve que acumular. Então, hoje já não é tão fácil fazer essa reconexão com a linhagem por essa questão. A não ser que interesse muito a eles para contar com você no contingente, nessa batalha final, que é batalha final. Então, os que estão aqui no comando, eles vão tentar adiar o maior tempo possível. Por isso, o trabalho meu começou a ficar difícil. Eles vêm, não saem do caminho, ou então nem vêm, ou então não acontece. A linhagem de origem também não vai parar o que está fazendo para atender retardatário. Essa é a conversa deles, você vê como eles são pragmáticos. É missão dada, é missão cumprida. Não é uma questão de, ah, isso e aquilo, ah, não, então vamos. Não, não tem. Essa forma de agir, de pensar do ser humano é completamente diferente. Nós somos emocionais, aquela coisa toda, coisa que eles também admiram, e é muito bom porque é do ser humano, mas isso às vezes impacta o ser humano de agir. Eles, nesse momento, estão nessa batalha final, realmente, para poder livrar o planeta dessa manipulação desses seres híbridos que aqui comandam. Mas, para sair daqui, não tem como eles saírem. A não ser para os portais que eu falo, não tem. Então, é nisso que eles estão buscando desesperadamente, para poder sair com medo de ser extinto, junto com os humanos no final aí, junto com os humanos não despertam. E a fonte já disse, vocês vão ter que fazer por merecer. Vocês vão ter que arrumar essa casa, porque bagunçado demais, e algum mínimo de providência dentro da tecnologia que vocês têm, tem como ainda reverter as questões climáticas, uma série de coisas. Mas eles não estão querendo, não estão nem aí. Eles querem sair e acham que vão poder criar guerra aqui, destruir ali, derrubar lá, não sei o que, para achar portal. Ou por baixo, entre o terreno, ou por cima, no céu e tal. Então, essa batalha vai ficar bastante acirrada daqui para frente, para poder chegar num ponto onde o planeta vai subir, um degrau. E até para que o humano comece a enxergar além da terceira dimensão, além da visão linear, para poder fazer contato com a própria quarta dimensão, do plano desencarnado, ter acesso. Porque a partir do momento que a visão ampliar, que eu tiver acesso aos meus antepassados, ao plano astral de como é, ao plano físico e não físico, acaba todo esse misticismo, religião, um monte de coisas. A gente trabalha no mistério, toda hora é um mistério, mistério. E aí as pessoas, no mistério, entram no bojo o medo. Até esses mistérios religiosos vão cair o véu, quando o ser humano de terceira e quarta dimensão estiver linkado, assim como com a quinta dimensão, não importa, com outros seres, enfim. Uma linguagem só universal. Claro que para chegar nisso, pode ser que demore, que tem a questão da massa crítica realmente dos humanos acordarem, afinal, esse planeta é deles, e eles é que precisam pegar o controle dessa nave Terra aí. Mas os que vieram para cá ajudar nesse campo, se perderam também. E essa situação que se encontra nesse momento, que ficou bem difícil para as linhagens de luz ter uma atuação mais efetiva e fazer a coisa virar. Eu falo que cada crença, cada paradigma, cada coisa que a gente estaciona para ouvir no campo do humano, nós emperramos a chave, de novo. A gente tem que buscar o autoconhecimento, o nosso baú de informação, saber o potencial que temos para poder fazer o trabalho. Porque se eu não sei de onde eu vim, por que eu estou aqui e para quê, não vale nada a pena. Isso para qualquer linhagem do ser humano também. É muito importante, e eu só vou entender isso mexendo no meu baú de informação de quem eu sou de verdade, quem eu já sou, quem eu me tornei, quem eu me prontifiquei, em que eu sou competente, eu já estou pronto. E não, tem que começar tudo de novo, aquela coisa toda, e navegar numa escuridão que eu não sei nada de mim mesmo. Então, isso aí vai chegando aos poucos. Porque eu falo, o trabalho da caça vai diminuindo, porque vai chegar uma hora que esse link tem que ser natural, o contato é extrafísico. Mas a partir do momento terá que ser físico, para os que têm outra linhagem. Porque senão, eu fico dependendo desse, daquele, do trabalho do outro. Não, o link tem que ser natural. Hoje a informação chega, tem tudo para despertar, para pelo menos dar um flash na cabeça, nossa, mas o que é isso? E tudo é degrau, que eu falo, tudo que você acredita, naquele momento que você acredita, está certa, ninguém pode falar que está errado, porque é o seu degrau. O papel de quem já subiu alguns degraus, talvez seja dar a mão, ir apontar o caminho, plantar uma semente, mas não pode ir lá fazer pelo outro. Quando o cliente vem para mim, que eu percebo que ele está pronto para ouvir, se eu percebo que não, eu não falo. Por quê? Porque cada um está no seu degrau. Está certo para a pessoa? Então, está certo. Que for o momento dela, chega, se não for, vai continuar naquele patamar de evolução. Mas, quando vem para mim, eu postulo algumas coisas, principalmente, a minha obrigação é passar essa informação de que essa terrestre nada tem a ver com religião ou espiritualidade. E ponto. Porque isso está criando um endeusamento e uma idolatria, e, por outro lado da sombra, um ódio muito grande, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E fica essa dualidade exacerbada. O campo é dual, mas tem que ter uma harmonia. Não dá meio que equilibrar dessas forças. Aí, tem aquele que passa o dia inteiro, a luz venceu e orando, e tem aquele que fica com ódio, quer matar todo mundo, porque tem que ser assim. Não pode. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre essas forças e entender que, nessas questões, principalmente, que saem da nossa alçada, tem já um outro povo que está tomando conta disso aí. Então, a gente tem que fazer o nosso arroz com feijão, que é você mesmo, o seu entorno, os seus familiares, é onde você alcança, fazer a sua luz resplandecer e tal, e criar esse elo de harmonia, é o nosso ponto.